Pô, posso, bora! O motorista tem uma cara de curta, o motorista. Você é motorista de vergonha, rapaz. Melhor que tem na região, o melhor motorista do âmbito da região é esse homem aí, rapaz. Como Deus é o sério, quem quer camisera, dirige fraco demais. Bora, mãe, vai subir ou vai descer? O que é que a gente vai ouvir? O que é que a gente vai ouvir? O que é que a gente vai ouvir? Oi, mamãe minha filha. O que é que a gente tá fazendo? Daí, dá pra ver daí. Vai chegar no pé do cadeiro? Você fica tapando a janela. Olha a janela, a gente tá... Não é dentro hoje. A gente tá em bom nome. Só que Marinha disse que tava passeando. Cheia, mãe Maria. Oi, Marinha. Ai, gente. A gente tá indo pra essa lua de mel, lá em Juazeiro. Calma, não vai ter lua de mel, certo? Aí ela disse, pô, não, mas pronto. Aí a gente tá indo pô, não. Aí a gente tá indo pô, não. Uma vez que a gente vem com o meu irmão, a gente tá fazendo. Parou pra gente almoçar. Vai comer não. Eu tô com o meu que deu o tipo, pode. Vai tomar mingau. Vai tomar açúcar. Eu vou descer. Vai comer aqui, hein? É, vamos comer. Eu não vou comer não. Vamos almoçar, bora. Para que eu tô a frenhosa. Perdeu. Oxe. Arrevei a missão. Maravilhosa. Agora, agora. Vai te lascar, nova. Vai. De novo. É, tá bom lá. Deixa eu ficar com que eu já falei. O que é a rua? Deitar a desgraça aí. Oxe. Para que eu tô botaria. O que é isso? Olha aqui. Estoura essa espinha aqui. Tô velado aqui gostando do seu feito com espinha. Só espinha, por sério? Devagarzinho. Estoura aqui devagarzinho. Estoura aqui devagarzinho. Espinha aqui? Aqui, olha. Número de bigode aqui, olha. Certo. E eu vou te ouvir. Estoura aqui? É, acho engraçado também. Estoura. Foi de coro, disse. O cara vai para Juazeiro pedir perdão. Mas, não tem jeito não. Encontro de moto, é? É... Só o peito do cramco desse. O cara tava de moto no meio da pista rapaz. Olha o cara tá com caneco coçando com morronha. É, o cara vem ter esses negócios. Olha aqui dentro do carro do ônibus. Eu não tô aguentando o calor. Não acho falta um quente. No asfalto quente desse, acaba a calma. É bom quando tu faz no meio de caminhão de 500 metros, fura os dois pneus, quebra a bengala. É, faz a ordem no motor, ele sai empurrando até na casa do Casafrego. Chegamos no Juazeiro, um murro na tábua do queijo, se continua me alisando.